Minha Santa Beata, mocinha, eu vim aqui, vim ver meu padrinho Meu padrinho fez uma viagem, foi deixou o juazeiro sozinho Meu padrinho fez uma viagem, foi deixou o juazeiro sozinho Meu padrinho, padrinho Ciso, foi pro céu vendo o povo sem sorte Pro senhor foi pedir proteção pros rumeiros do norte Proteção pros rumeiros do norte O que você fez uma viagem, foi deixou o juazeiro sozinho O que você fez uma viagem, foi deixou o juazeiro sozinho